Bom, boa noite a todos, grato por estar presente aqui em mais uma atividade da primeira semana de empreendedorismo A professora Maria Lúcia, que gentilmente aceitou vir aqui nos presentear com essa palestra e também representar o escritório de carreiras Que é um grupo muito interessante aqui dentro da universidade, que tem várias oportunidades, principalmente para os alunos de graduação, mas de outros níveis também E provavelmente você vai falar, vou falar, muito grato Obrigada Cleanda pelo convite, nós nos conhecemos numa oficina do escritório de carreiras que o Cleanda participou Essa palestra que eu vou falar para vocês, que eu vou apresentar para vocês, é um recorte dessa oficina Então a primeira coisa que eu quero sugerir é que vocês, numa oportunidade, vocês participem dessa oficina Porque o que eu vou passar para vocês, com o tempo que nós temos, eu vou passar de uma forma resumida, ok? Bom, então qual foi o tema aqui que foi sugerido? Empreendedorismo Então, pela programação que eu vi da semana que vocês estão com essas palestras, nesta semana Eu vi que na próxima palestra de amanhã, se eu não me engano é no horário do almoço Vocês terão uma palestra com a Gabriela, não é isso? Ela vai falar sobre modelo de negócios Eu vou falar sobre modelo de negócio pessoal O que que acontece? Esse modelo de negócio pessoal que eu vou falar para vocês É filho do modelo de negócio O primeiro foi o modelo de negócio, modelo de negócio mesmo Abrir um negócio, criar um negócio Depois disso, eles adaptaram para carreira Para pessoal, indivíduo, tá? Então não vou me adiantar nem vou falar a respeito Vou dizer quem é a origem do modelo Mas amanhã vocês provavelmente se aprofundarão com mais propriedade no modelo de negócio Bom, eu sou a Maria Lúcia, sou pós-doutoranda da FEA Fiz mestrado e doutorado na FEA Sou de Recife E, bom, vou falar um pouquinho aí do meu currículo Trabalho com docência já faz bastante tempo Na verdade eu venho da área de treinamento corporativo Depois eu resolvi fazer mestrado e doutorado Junto com isso atuo na FIA, na fundação que é da FEA Que é originada na FEA E faço também trabalho com o escritório de carreiras Que é ligado à pró-reitoria de graduação da USP O que é esse escritório de carreiras? Nós temos ações Nós atendemos alunos da USP Alunos de graduação, pós-graduação E a comunidade USP, né? Falando assim Com orientação de carreira Com palestras, com oficinas E com orientação quanto a Elaboração de currículo Como se preparar para uma entrevista Então tem várias ações Que são interessantes para vocês Que estão na graduação Que vão entrar no mercado de trabalho Ou que já estão no mercado de trabalho E querem melhorar E a comunicação de currículo De LinkedIn, tá bom? Então procurem lá o escritório de carreiras E vejam o que nós temos desenvolvido Bom, do que nós vamos falar hoje? O que eu preparei? Eu preparei essa palestra para vocês De ciências biológicas Então o que eu fui ver? Eu fui ver no Google O que tem aí de novidade Para falar para vocês E fazer uma relação Do que é tendência Do que é a realidade de vocês A área de conhecimento de vocês E como que o modelo de negócio pessoal Pode ajudar Então esse é o objetivo Tentarei colocar isso em uma hora Bom, eu trago aqui Macro tendências mundiais Vou falar sobre empreendedor Intraempreendedor Para que vocês já se acostumem Já entendam Que há uma tendência Nas corporações de que O empreendedor Aquele empreendedor Que abre o negócio Que gera riqueza Ele também pode fazer esse papel Como funcionário Então é esse termo Intraempreendedor Que vem vindo aí na literatura E que está aí No mercado de trabalho E por último O próprio modelo de negócio Que eu vou propor Que vocês criem Bom, quando a gente fala De macro tendências Primeiro eu vou Trazer para cá Para a biologia Então o que a gente vê Que cada vez mais cresce Nessa área de vocês Área ambiental Preservação Preservação Recuperação Conservação Educação ambiental Vocês entram nessa área Concordam? Biotecnologia Isso daí já vem vindo Há muito tempo Bioinformática Eu vi um termo Ecotoxicologia Questão de tratamento De água De esgoto E tudo isso Educação Aquilo que eu faço É um negócio também É uma área de atuação Educação Pesquisa Extensão A parte de Ambiente aquático Então tem aí Toda uma Uma ampla Movimentação Do mercado Da tecnologia Do conhecimento Do desenvolvimento De pesquisas Que vocês Atuam E cada vez vão atuar mais Então esse mercado Da ciência biológica Ele cresceu Que antes era algo Que tinha uma Uma restrição maior A gente olha hoje Para o mercado E vê Tem muita coisa Para se fazer E aí eu vou falar Para vocês Algumas macro tendências Eu vou pedir Que vocês reflitam A respeito Do que eu falo Para ver Se vocês se enxergam Dentro dessas macro Dessas macro tendências É importante Que vocês olhem Para o futuro E digam Puxa vida Será que eu não posso Pesquisar sobre isso Será que isso não pode ser Uma coisa legal Para fazer No futuro Então vou Trazer aqui Com essa pergunta Como nós Estaremos Em 2030 Quais são Os movimentos Tecnológicos De conhecimento Que estão aí Acontecendo No mundo São tendências Macro tendências Mundiais Eu trouxe Algumas Eu fiz um recorte De que De que Fonte É esse trabalho É da Fiesp E foi do ano passado 2018 Então a fonte Recente Tá bom Bom O que eu trago aí Eles dizem que Haverá Cada vez Mais Intensificação Da demanda Por alimentos Beleza Onde é que eu entro nisso Insumos Do agronegócio Agricultura De precisão Biotecnologia Falei Agora há pouco Nanotecnologia A questão Do tratamento Da água A gente vê Eu venho Do nordeste Conheço O sertão De Pernambuco Eu não entendo Porque até hoje Não se faz Um processo De Desalinização Da água Nós temos água No sertão Temos Mas é salobra Então Precisa Tecnologia Para isso Reutilização Da água Para quê? Para poder Dar conta Da demanda De alimentos Os alimentos Eles serão Mais Funcionais E a gente Vai também Ver Que os alimentos Eles vão ter Um prazo De validade Maior Então tudo isso Vocês conseguem Olhar para isso E dizer Isso tem a ver Comigo? Tem a ver Com a graduação De vocês? Tudo bem? Bom Mudança No padrão De produção Quando a gente Fala de Macrotendências Se a gente For olhar Hoje A gente mudou A forma De produzir A forma De consumir A forma De se comunicar A forma De se locomover Então A gente Muda também O padrão De produção Ah E como é isso? Nós precisamos Produzir De uma forma Mais limpa E sustentável Urbanização E emergência De megacidades Aí vai Transporte Automação A comunicação Entre esses transportes A conexão Entre As cidades Inteligentes Demanda por energia Que energia É essa Energia Limpa Tá Parques eólicos A gente vem Vem crescendo aí Expansão do entretenimento Aí games Tecnologia Envelhecimento Da população Vocês entram aí De novo Farmacêutica O que mais? População Tá envelhecendo Alimentação Alimentação Cosmética Hábitos De vida Inseminação Cada vez mais Né? Então a gente precisa se preocupar com esse pessoal aí Novas técnicas hospitalares Atendimento domiciliar Isso vai crescer Tá? Dito por esse estudo Novas tecnologias Big Data Internet das coisas Inteligência artificial Robótica Eu faço orientação de monografias Na Exalc Em Piracicaba Em Piracicaba Existem 130 startups De agronegócios Só em Piracicaba Tá? Isso saiu recentemente No estado de São Paulo Capa do estado de São Paulo Acho que foi julho Foi julho ou agosto Pra vocês quiserem procurar Então é isso Esse é o nosso cenário Hoje já tá acontecendo muita coisa Já vem, né? Vem vindo E futuro Tá? Bom, se vocês quiserem comentar Perguntar, por favor Tá bom? A gente tá aqui num bate-papo Bom, e aí O que é empreendedorismo? Olhem o ano dessa 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 fonte Tá? É o Schumpeter É um cara referência Na área de inovação E ele fala exatamente que A gente precisa entender Que empreender é fazer Usar o que a gente tem De forma diferente Isso é empreender E aqui a gente vê Esses negócios Que surgiram De transporte A gente não já tinha o táxi? Foi uma nova forma De ver o táxi Bom, e aí? Qual é o perfil do empreendedor? As pessoas falam Ah, tem que ser uma pessoa Arrojada Tem uma pessoa Que não pode ter medo de risco Tem uma pessoa Flexível Uma pessoa resiliente Eficaz E aí? É tudo isso Não precisa ser tudo isso Uma pessoa só Não quer dizer que você precisa De uma lista Disso pra De qualidades De competências Pra ser um empreendedor Não Mas a gente tem que pensar Que empreender É você ter ideias Usar o que já existe De outra forma Ou fazer algo novo Uma forma de empreender E o empreendedor? Quem é o empreendedor? É a pessoa Que tem essa visão O que é o empreendedorismo? É o processo De gerar valor Gerar riqueza E o intraempreendedor? É aquela pessoa Que tem o perfil empreendedor E que vai fazer Uso desse perfil Dentro da organização É uma pessoa Que trabalha normalmente Que empresa Que contrata pessoas Intraempreendedoras? Empresas que estão Preocupadas com inovação E que querem pessoas Que tenham a mente aberta Então esse é o intraempreendedor Tem o autor Que é o Filion Que ele é de Montreal É de uma escola De negócios de Montreal Tem um artigo lá Se vocês quiserem Bota no Google Entre empreendedorismo Vai aparecer ele com certeza Tem dois artigos Tá bom? Bom pessoal E aí a gente chega Em como? Como eu faço isso? Como eu penso? Eu tenho certeza Que vocês já Em algum momento Durante o curso Ou na vida de vocês Já pararam pra pensar Assim E agora? Quando eu me informar O que é que eu vou fazer Da minha vida? Alguém já se fez essa pergunta? Óbvio Né? A gente precisa pensar Precisa refletir Então o que é que eu trago aqui Pra vocês? Que Pra Que o profissional Ele tenha Essa A capacidade De pensar A respeito da carreira Ou de pensar A respeito de um negócio Ele precisa Refletir Então pra empreender Não basta ser Flexível Inovador Auto eficaz Tem que Ter Planejamento E é essa proposta Que eu faço a vocês Aqui hoje O modelo de negócios Pessoal Então Eu peço que vocês Usem No papel Vocês podem desenhar Inclusive O canvas Do modelo de negócios Ou então fazer Um por um Você escolhe a melhor forma Tá bom? Mas o importante É que vocês Comecem hoje A planejar A pensar A respeito Do que vocês Querem fazer Esse planejamento Por favor Esse planejamento Vocês podem fazer Da seguinte forma Se vocês já estiverem Atuando em alguma área Vocês podem usar o presente Pra melhorar O futuro Se vocês não estiverem Atuando ainda Num estágio Alguma atuação profissional Vocês podem planejar O futuro Vocês vão escolher Um tema E aí eu vou Conduzindo Passo a passo Esse preenchimento Qualquer dúvida Que vocês tiverem Falar Maria Lúcia A gente não entendeu Ou eu não entendi Ou o que é que eu ponho aqui Tudo bem? Combinado? Então vamos lá Bom Perguntas de reflexão Quem não Se perguntou O que eu faço Para alcançar Tal objetivo? Qual é o sonho De consumo De trabalho De quem estuda Ciências Biológicas? Aquele que todo mundo Fala Ah, e se eu Tem um? Vários? Tem vários Vários? É aí Me fala um Como é teu nome? Everton Everton Fala Você é um professor Pesquisador Professor Na academia Na USP Ou numa universidade Fora do Brasil Tem fora do Brasil Qual é a referência De ciências biológicas? Fora do Brasil É Então quem? Uma universidade Fora do Brasil Referência? Isso Estados Unidos Canadá É isso Isso Países desenvolvidos Países de primeiro mundo Beleza Então Primeira coisa Se querem sonhar Se querem planejar Esse canvas Vocês não vão pagar nada Para preencher Então Pensem Em algo que vocês Vamos brincar Da seguinte forma Faz de conta Que vocês Não estão preocupados Com dinheiro Que dá para Fazer O curso E Ingressar na vida Na vida profissional Tranquilo E você O sonho de vocês é No caso Everton Deu exemplo Ser professor De uma universidade Professor pesquisador De uma universidade Seu sonho é ficar no Brasil Fica no Brasil Teu canvas é Brasil Mas não Fiquei sabendo Que no Canadá Tem uma pesquisa Muito boa Nessa área Então sonha Planeja Para uma coisa E realmente Não cortem O desejo Já dizendo assim Não Vou fazer meu canvas Brasil Aqui Ou então vou fazer aqui O USP Não Se permitam Tá bom? Exatamente O critério De escolha É de vocês Tá? Não Eu quero ir Para 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 Viçosa Eu quero ir Para Piracicaba Tá? Então Porque lá Tem isso que eu gosto Ou lá tem aquilo Que eu quero ver Ou eu quero conhecer Outra coisa Tem uma ótima notícia Para dar para vocês Carreira Hoje em dia É um conjunto De experiências Pessoais E profissionais Eu Ao longo Da minha Trajetória Profissional Eu fui Várias Coisas Eu já fui Da área De treinamento Eu já fui Consultora De empresa Eu já Vendi Software Tá? Então É isso Carreira É isso Então vocês vão pensar Hoje Aqui Isso pode mudar Provavelmente vai mudar Tá? Então É uma escolha Agora Vocês vão conduzir Ela ou não E aí ao longo Dessa condução Os caminhos Eles Vão mudando À medida que a vida Acontece Bom E aí O que fazer Para chegar No objetivo Como Quando Consigo Sozinho Não Quem vai me ajudar Quais são as minhas forças Quais são as minhas fraquezas O que eu preciso melhorar O que eu já tenho desenvolvido Se eu vou para a área de ensino Ah, eu sou uma pessoa tímida Vou ter que melhorar Minha comunicação Não quer dizer que eu sou professora Que eu sou uma pessoa Que não sou tímida Eu sou tímida Mas ao longo da minha carreira Eu desenvolvi recursos Que me fazem me sentir segura Toda vez que você estuda uma coisa Se prepara Você diminui a sua insegurança Então O que que pode melhorar Preciso de ajuda O que que eu preciso fazer Curso Preciso conversar com profissionais Preciso procurar o escritório de carreiras Para ver se é isso mesmo que eu quero Preciso conversar com o professor No final eu dou algumas dicas para vocês Tenho dinheiro para isso Para bancar esse projeto Se não Como é que eu vou fazer Para captar recursos E O que eu vou enfrentar E como eu vou enfrentar São perguntas Essa apresentação vai ficar disponível Para vocês Tá bom São perguntas que vocês vão precisar fazer Mas aqui vocês perceberam Que está tudo junto Né Agora a gente vai separar Como eu sou administradora Eu gosto de colocar as coisas Dentro de caixinhas Então Vou ter que agora Colocar dentro das caixinhas Tá bom Esse é o livro Com base no Nele que Que foi criado Esse modelo de negócio pessoal Esse Hostelolda Ele é um suíço Que é o pai Do modelo de negócio E o Clark É o pai Desse modelo de negócio Pessoal Junto com o Pignet Ok? Bom E aí Eu vou pedir Que vocês Olhem para Primeiro momento aí Modelo de negócio pessoal Vocês vão botar aí O nome Se vocês quiserem Depois na internet No site tem Vocês podem fazer Um rascunho Tá? E depois vocês vão É Preencher o modelo De negócio de vocês Então aí Quem te ajuda Perguntei lá né Naquela primeira tela Quem te ajuda O que você vai fazer Quem é você Quais são os seus interesses Quais são as suas competências O que você já tem De conhecimento Muitas vezes a gente Pensa em coisas Não põe num papel E muitas vezes a gente Não se dá conta Do que a gente tem É comum a gente pensar No que o outro tem Não o que a gente tem Ai Mas aquele Aquela pessoa Já tá no No fim do curso Mas aquela pessoa Faz tal coisa E eu O que eu tenho de bom? Então esse é um exercício De autoestima também Como eu vou contribuir Como você interage Como eu te conheço O que você entrega O que você dá O que você ganha E quem você vai ajudar Então vamos fazer Um por um Agora eu vou pedir Exatamente isso Eu quero que vocês Reflitam um pouco E escolham Qual Modelo de negócios Vocês querem Desenvolver Hoje Aqui Um exemplo Quando eu estava Se existisse Esse modelo de negócios Quando eu estava Num dilema Profissional Eu tinha uma consultoria De TI Só que eu não era Da área de TI E o meu sócio Era o técnico Ele tinha o conhecimento Da área de TI Então eu fazia A parte comercial E ele a parte De implantação De software Só que Eu pensava Caramba Eu não vim dessa área Eu não sabia Eu queria Sair disso Eu quero Voltar à área de treinamento Que eu sentia falta Que foi o começo Da minha carreira O que eu faço? Eu entrei Numa crise De carreira Profissional E agora O que eu faço? Pensei Perdi uma noite De sono Pensando O que é Que eu faço agora? Eu não quero mais isso Não quero mais brincar disso Sem empresa Sem perspectiva O que é que eu faço? Pensei Bom Eu gosto de dar aula Vou fazer um mestrado É o jeito E vim fazer um mestrado Não é que De repente eu acordei Botei uma roupa E vim fazer o mestrado Levei dois anos Para entrar no mestrado Tem aí Toda uma construção De participar De pesquisa Tem todo um trabalho De base Para você chegar E entrar Ter um orientador Que tenha vaga Mas meu canvas Mas meu canvas seria Iniciar A carreira acadêmica Se eu fosse fazer um canvas Naquela época Ou Ser professora De Gestão De projetos Então é um objetivo Então é um objetivo Que você precisa ter claro Nesse momento Vocês vão escolher Algo que vocês consideram Como significativo Neste exato momento E aí vocês vão responder Aquelas perguntas Tudo bem? Podemos seguir? Bom Qual é a primeira pergunta? Então vamos lá Quem você é? Então vocês vão colocar Se vocês quiserem Se vocês querem desenhar Vocês já vão Só preenchendo Perguntas E respostas Fica naquela caixinha Ali Quem é você? Do que você gosta? Hobbies Esporte Competências pessoais Comunicação Facilidade com Cálculo ou não O que pode melhorar Conhecimentos Experiências profissionais Experiências pessoais Viagens Quem é você? Atividade chave O que você faz Ou o que você vai fazer De atividades Mentais E físicas Liste as atividades Mais importantes E que distinguem Seu trabalho dos outros Em vez de cada tarefa Que executa São atividades Atividades Tá Pesquisa Educação Consultoria Tá Consultoria em qual área São atividades O que você vai fazer No caso No futuro Ou o que você já está fazendo Eu gosto de fazer pesquisa em laboratório Ou eu gosto de pesquisa de conteúdo Eu gosto de ensinar Eu gosto de dar aulas Gosto da área de inovação Bom Qual a próxima pergunta Quem você vai ajudar? Quem é o público? Quem são as pessoas? Lembra quando eu falei No envelhecimento da população? Se for num negócio Na área de envelhecimento Quem vocês vão ajudar? Pessoas que estão Tal faixa etária Ou em tal condição Ou precisam de tais cuidados Ou não Vou ajudar Empresas a desenvolverem Novos conhecimentos Na área de De agronegócio De Farmacêutica Se for dentro de uma empresa Vocês vão prestar serviço Para outra área Vamos supor A área de pesquisa E desenvolvimento E inovação Departamento de pesquisa E desenvolvimento De uma empresa Presta serviço Para As outras áreas Não é isso? A área de produção Para poder fazer o produto A área de marketing Para passar informações Para Para que seja vendido O produto Dúvidas? Tudo bem até aqui? Então vamos lá Bom Qual é a proposta de valor? Como você Vocês os ajuda? Por que as pessoas Vão procurar vocês? Para qual trabalho O cliente me contratou Para executar? Que benefício Ele está Querendo do seu trabalho? Então Qual é o valor Do seu trabalho? O valor que eu digo O valor de Benefício Tá? O que você vai entregar Para o seu cliente? Esse cliente pode ser Você como custou Prestando serviço Para uma empresa Que é muito comum Hoje em dia Eu conheci uma bióloga Que ela desenvolveu Um veneno para pulga De cachorro e gato Só que ela desenvolveu Um produto Que tinha duração De três meses Ela tem um laboratório De pesquisa Que ela desenvolve Produtos E ela vende Chega num laboratório grande Aí um laboratório Alemão Fala assim Olha eu tenho aqui Um produto Que é um veneno Para cachorro Para pulga De cachorro e gato Ela ofereceu Esse produto E aí foi recusado Vocês sabem porquê? Tinha duração De três meses Eu achei bacana Certamente eficiente Não vende Por quê? Eu como dona De cachorro Eu só iria lá A cada três meses Provavelmente Comprar o remédio O veneno De pulga Então comercialmente Esse produto Não tinha Um apelo Então ela teve Que mudar A fórmula Para ser igual Aos outros Tá? Então ainda tem Essa questão A gente tem que pensar Também Né? A questão do Comercial Do apelo Do mercado O que que Mercadologicamente Vai ser benefício Do que eu estou pensando Tá? Para ter uma aderência Tá bom? A gente não consegue Prever tudo Mas algumas coisas A gente precisa pensar Pela cabeça do outro Né? Pela cabeça do empreendedor Do quem tá comprando A ideia Vocês são empreendedores E precisam conhecer Esse mercado Em que vão atuar Tudo bem? Bom Canais Como eles chegam Até vocês? É um site? É um laboratório? É um escritório? É uma empresa? Como eles chegam? Como eles comprarão? Como eles encontrarão vocês? Bom E aí Relacionamentos com o cliente Aquilo que o Leandro falou Tá? Aí é como vocês Qual é a relação De vocês Com o cliente Seja esse cliente Aquilo que eu comentei Já O cliente pode ser Cliente mesmo Pode ser Alunos Pode ser Tá? Depende Da escolha Da atuação De vocês Então no caso É pessoal Esse contato? Vocês vão interagir Pessoalmente? Vai ser virtual? Ah, como que eu faço Um serviço virtual? Eu sou professora Eu hoje Eu faço muita orientação Essa orientação Da Exalc Do MBA Da Exalc Eu faço Para o Brasil inteiro Então eu só encontro O aluno No dia da defesa Da monografia Lá em Piracicaba O resto do tempo É tudo Skype Tá? Vai ser Skype? Vai ser O e-mail? Essa 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 relação Do cliente Vai ser Uma vez Esporádica Repetida Tem um mercado Restrito É um mercado Que pode crescer Eu posso A medida que eu vou Eu atuo Nesse mercado Eu tenho como aumentar Essa clientela Ou não É algo Fechado Algo Mais limitado Aí também Nessa relação Do cliente Como eu fidelizo Esse cliente? Se isso é importante Para o meu negócio Quem vai ajudar Vocês Vale tudo Tá pessoal Pai Mãe Amigos Agência Agência de fomento Financiamento Financiamentos Qual o papel Qual o papel Delas Nessa ajuda O que você está esperando Qual a ajuda Que você espera Dela Tá? Geralmente Para a gente Conseguir parceiro A gente tem que Dar uma coisa Em troca Sim E aí Como a gente pode Pensar Você vai ter que Pensar Com base Naquilo Que você escolheu Então se você tem Você vai buscar Uma parceria O que você pode Dar em troca? Por exemplo Eu faço Esse trabalho No escritório De carreiras É um trabalho Voluntário Tá? O que que eu Por que que eu fui Ajudar? Por que que eu Venho aqui? Ajudar Por que que eu estou aqui? Porque em algum momento No meu mestrado No meu pós-doutorado No meu doutorado Eu agora No pós-doutorado Eu fui ajudada Então é uma troca Então muitas vezes Alguém te ajuda hoje Você ajuda a pessoa hoje Ou pode ajudar no futuro No meu caso Eu fui primeiro Ajudada E agora eu estou ajudando Tá? Como exemplo aí Pra E isso eu tinha Muito claro Desde que eu Entrei No mundo acadêmico Na minha vida De formação acadêmica Eu tinha muito claro Que Eu não Não Paguei A universidade Não Desembolsei Não tirei Do meu bolso Pra Pra estar Na universidade Desde a minha graduação Então Não é Não é dizer assim Ai você precisa Não É uma questão De valores De Tá? E aí vão os seus valores Os seus valores De cada um E essa relação De parceria É muito isso Né? Você vai Vai buscar As pessoas Que tenham valores Próximos aos seus Valores Crenças E Tudo bem até aqui? Então Fontes de receitas É salário? É bolsa? É custoria? Quanto que vocês querem Ter de receita? Se for serviço Vai ser Vai ser um serviço Cobrado Por demanda Ou vai ser Uma 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 assinatura Que você recebe Ali todo mês Um Um valor Ou É Se for Numa Empresa Um emprego É Tem um salário Tem os Os Benefícios Diretos Indiretos Pensa aí A composição Da remuneração De vocês Ou da receita Remuneração Como empregado Receita Como empreendedor E pensem também Quais prêmios Vocês querem receber Por isso? Acertei? É verdade Às vezes a gente pensa assim Eu quero Tal receita Tal remuneração Mas e o que Que eu quero Ser reconhecível? De que forma? Por último Quanto vai custar? Chegar A esse objetivo Esse quanto vai custar? Às vezes a gente diz assim Ah, eu vou procurar emprego Tá E Vai ter tempo Vai ter sola de sapato Vai ter horas sentadas Mandando e-mail Atualizando LinkedIn Conversando com pessoas Tem um custo Tudo tem custo Basta a gente Basta a gente parar Para pensar E quantificar Vou precisar comprar roupa social? Vou precisar Fazer um curso? Vou precisar me deslocar? Não, é em outra cidade Quanto vai custar essa viagem? Bom, são perguntas simples Mas que demandam reflexões Claro que esse é só o começo Desse trabalho que vocês Que eu apresentei para vocês Se houver significado Se houver Um interesse em continuar Pensar sobre isso A planejar Então aquilo que eu falei Nós temos uma oficina Que dura quatro horas Naquele dia Foram quatro Três horas Três a quatro horas Eu faço esse trabalho De uma forma mais Mais Demorada Com mais Com outras atividades Também Que continuam No material do Osterwalder Do Clark Mas a proposta hoje Dessa palestra É justamente Que vocês Comecem a pensar A respeito disso E que planejar É Dedicar tempo Para pensar em possibilidades E que vocês podem fazer Mais de um Covers Pessoal Para que vocês tenham Plano A Ou Plano B Tá? Bom E aí Quais são os próximos passos? Então minhas sugestões são Prestar atenção As mudanças no mercado De trabalho Tá? E de negócios Se aprofundar mais Que macro tendências São essas? Onde que eu posso Quem está fazendo o que? Onde As coisas estão acontecendo Na área de vocês? Tá? Isso é importante Isso Hoje é tranquilo Porque a gente tem Todas as informações Na internet Vocês estão Numa universidade De ponta Uma universidade Reconhecida Né? Internacionalmente Então eu fui Uma vez Num Num Na verdade foi assim Eu fui É Fui correr Uma maratona Fui para Nova Iorque Correu a maratona Tinha um sonho Correr a maratona Nova Iorque Depois estava fazendo mestrado Eu digo Já que eu estou aqui Eu vou aproveitar E vou Dar um pulinho Em Boston E vou Fazer pesquisa Na minha área Tá Eu cheguei em Harvard Que é Harvard Cheguei em Harvard E disse assim Bom Vou falar USP Ninguém vai saber Sabem Tá? Então Quando eu cheguei Na biblioteca Eu gostaria de Qual é a universidade? Eu disse Ah, não é do Brasil Sim Qual é a universidade? Eu falei Ah, o pessoal Vem muito aqui Que bom Fica à vontade Então Nós somos Reconhecidos Isso é muito importante A gente lembrar E daí Assim Procurem Informações Os professores Têm informações Muitos professores Trabalham no mercado Fora da academia Tá? Participar das palestras E oficinas Do escritório de carreira Se isso fizer sentido Para vocês Como ajuda Na carreira de vocês Tem muita gente Que às vezes Está num dilema O que é que eu faço Na vida profissional Essas palestras Servem para ajudar São temas diversos Procurar pessoas Que possam fazer O papel de mentor Um professor Um chefe Um orientador De estágio Um consultor Isso é muito importante Inclusive Nós fizemos um trabalho Na Exalc Há dois anos Atrás Justamente Com mentores Ex-alunos Da Exalc Foram lá Para orientar Os alunos Da graduação Bom Aqui estão Os meus contatos Do escritório De carreiras E o meu O meu e-mail USP Tá? Quero agradecer A presença De vocês Hoje E eu fico À disposição Se vocês quiserem Tirar dúvidas Com relação Ao canvas De negócio Pessoal Mandar e-mail A professora Eu fico À disposição Tá bom? Eu tinha lá Uma cedinha Para pegar o cartaz Mas eu queria saber Se você chegou a comentar De como as pessoas Acessam Os serviços Do encarco Para se cadastrar Para se cadastrar Para o programa De mentoria Tá Isso é uma coisa É O escritório De carreiras Ele é formado Por Atualmente Nós estamos Com 60 Voluntários 60 parceiras Estratégicas Que são pessoas Do mercado De consultoria Tem gente Tem psicóloga Orientadora De carreiras Jornalista Nutricionista Bom Tem um grupo Multidisciplinar Tá Vocês podem ir lá No site Do escritório De carreiras E lá tem As informações Tá O acesso Ao escritório Normalmente O que se faz? Se solicita Coloca A necessidade Olha Eu preciso Estou Em uma determinada Situação Eu preciso De tal Orientação Eu preciso De tal Serviço Fora As palestras Vocês Seguem No facebook Que tem lá No instagram Tem as palestras Que acontecem Tem um até agora Que vai acontecer Agora no final Do Acho que a semana Que vem Tem sempre Atividades Que estão acontecendo E de gente De profissionais Não só Da academia Como palestrantes Por exemplo Outro dia Nós convidamos O Ricardo Amuri Então foi lá No Brasilianas Foi um Super evento Então tem muita coisa acontecendo Então vocês Acompanhem Que Ah isso é bacana Para mim Isso Vou Tá Vai depender Do interesse De vocês Tá bom Dúvidas Muito obrigada Obrigada Cleandro Obrigada Obrigada Boa sorte Para vocês Tá Isso é só o começo Obrigada